Música Celebração aniversário Banco Nacional Comércio de Timor-Leste, Ben Ceteli, Badala Sanlurresenruane, Halau e Salão Multiusos, ZMN e Beboradili, e a terça-feira semananê. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o futuro se melhora a luta, investimento e a infraestrutura, com o modelo moderno, com o atendimento no Ben Macadigno para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o Banco Nacional de Comércio de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Ministro de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. Presidente do Conselho de Administração, Ben Ceteli, Hattete, para o cliente Sira. E a âmbito celebração NEMOS, presidente e conselho de administração BNCTL, foi certificado símbolo de apreciação para o colaborador CIRA. Além do NEM, presidente e conselho de administração BNCTL-MOS, que suba funcionário CIRA, atua futuro na fatiga tudo serviço ao profissionalismo, na disciplina, onde atende clientes CIRA e a qualquer situação. Equipa Cobertura, ZEMEN.